Imagina o seguinte, agora é o momento de você apresentar a sua solução para o cliente e você sabe que ele está vendo também com outras empresas, ou seja, tem concorrente aí na área. Aí eu quero te perguntar uma coisa, para você o que é melhor? É você apresentar primeiro ou apresentar por último? Será que essa ordem impacta no processo de decisão do seu cliente? Sim, a ordem da apresentação tem um peso grande na tomada de decisão e eu vou contar isso daí para você agora nesse vídeo. E olha, tomara que o seu concorrente não assista esse vídeo para você ficar aí com essa vantagem no seu processo de vendas. Uma pesquisa que foi feita com dois cientistas comportamentais, eles analisaram qual é o peso da ordem das apresentações no processo de decisão do cliente. E eles chegaram à seguinte conclusão, tem validade. A ordem impacta no processo de decisão. E olha só que interessante, o que é melhor? Começo ou final? Isso vai depender do tempo que vai levar entre uma apresentação e outra. Então eles chegaram à seguinte conclusão nessa pesquisa. Se a apresentação das duas ou três empresas, elas forem feitas na sequência, então é melhor você apresentar primeiro. Por quê? Porque quem apresenta primeiro, já na sequência, você tem a oportunidade de você criar um conceito na cabeça do seu cliente. Você formar uma ideia na cabeça do seu cliente. E os próximos que forem na sequência, eles vão ter uma certa desvantagem, porque você virou a referência ali pra ele naquela ideia. Mas desde que você faça um bom trabalho também, né? Agora, se o intervalo entre uma apresentação e outra levar alguns dias, ou a partir de uma semana, aí é melhor você ficar por último. Olha só que interessante. Quando o cliente, ele vê uma apresentação, e conforme vai passando os dias, ele vai esquecendo uma parte daquilo que ele viu. E se você apresenta por último, então, você é a pessoa que tem a ideia mais recente, que tem o conceito mais fresco e atualizado na cabeça do cliente. E é de quem ele vai mais lembrar, então, nesse momento. Então a pesquisa mostrou o seguinte. Tem vantagens de apresentar no começo, e isso impacta no processo de decisão, desde que as apresentações sejam feitas em sequência. Agora, se levar um intervalo de dias, ou mais de uma semana entre uma apresentação e outra, pra você ter vantagem, você tem que apresentar por último. Use isso na sua estratégia, quando for fazer a apresentação da sua solução, que impacta na decisão do cliente. E aí E aí E aí E aí E aí